Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. Centro-avante vira grande sensação do Brasileirão em Massa Atleticana pede na web. Artilheiro do Brasileirão com 14 gols, Pedro Raul segue atraindo as atenções no futebol brasileiro. Pedro Raul, no entanto, está emprestado ao Goiás pelo Cachiva-ReiSol até o fim do ano. De acordo com um dos agentes do jogador, a tendência é de que ele não retorne ao Japão devido à procura de outras equipes por conta da sua fase no Brasileirão. O atacante, inclusive, foi bastante elogiado pelo técnico da seleção, Tite. O jogador que é grande destaque no ano de 2022 virou tema na torcida do Galo. Seu faro de gol e seu altíssimo poder de finalização fazem ele se destacar no Campeonato Brasileiro. A torcida do Galo sugeriu a contratação do jogador que atua no Goiás para o ano de 2023. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.